Salve galera, aqui é o Matsuda, estamos aqui hoje novamente para ensinar mais um tutorial para vocês E hoje eu vou passar para vocês a trick no comply 360 free Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixar o seu like aí Se inscreve no canal para incentivar a gente a continuar as gravações E também compartilhe com os amigos aí para ajudar no crescimento do canal, como sempre Então sem mais delongas, bora para o vídeo Tchau Bom galera, antes de mais nada, é bom lembrar que essa trick é uma trick de nível intermediário E também ela vai machucar um pouquinho o seu board Então já lembrando, se você tem dó do seu board, desiste que esse esporte não é para você Zoeira, não é zoeira, mas sim, ela pode danificar um pouquinho o seu board, pode sair um pouquinho de teco Então compra uma lixa, quando você estiver treinando ela vai cair de lado Toda vez que você vê um teco saindo assim, você dá uma lixada para não acabar muito com a vida útil do seu board Então, primeiramente o que vocês vão aprender é como funciona o chute Você vai estar aqui, lembrando que minha base é regular, meu pé esquerdo vai ficar no meio do board Se você for goofy é só você trocar, que é no caso o pé direito na frente, mas o princípio é o mesmo Então a primeira coisa que você vai aprender é como chutar o board, como fazer com que ele levante E o mais básico para você aprender é fazer isso daqui, vai estar aqui para fazer isso O seu pé da frente, que vai estar no board, ele só vai sair e o pé de trás vai fazer uma pressão para ele levantar Então você vai fazer isso aqui, com os dois pés no board, que vai ficar assim É isso, após vocês aprenderem isso daqui, vocês vão aprender o movimento do pé, que é a única coisa que você vai trocar O movimento do pé, o pé da frente, vai ficar aqui no meio do board Não coloca muito para frente, porque vai dificultar com que ele levante Então, nem muito para trás também, porque senão ele vai levantar muito fácil Então você coloca no meio do board, com um pedacinho do calcanhar aqui para fora Digamos uns três dedos aí mais ou menos Bom, então esse é o posicionamento do pé da frente, ele vai ficar desse jeito como foi mostrado agora Lembrando que é muito relativo, se você sentir mais confiança deixando o pé mais cheio, é válido também Isso vai muito do gosto da pessoa que está aprendendo Quanto mais você se sentir confortável para deixar o seu pé, melhor fica para você executar a trick Então, o pé de trás, ele vai ficar desse jeito aqui, você não vai colocar ele de frente e nem de lado Você vai colocar ele meio termo Uma dica bem importante, que é o que eu sempre uso para estar acertando essa trick É usar o dedão do pé e o dedão indicador Eu sinto a dobra do board entre os dois Então, digamos que esse daqui é o dedão e o indicador Eu sinto o board bem no meio dos dois Deixando desse jeito aqui, de lado, você vai colocar o pé um pouquinho tombado para cá Não vai colocar muito assim, porque senão também fica meio chato de chutar Então, deixando desse jeito aqui, fica facinho de vocês estar executando a trick Agora, vamos lá que eu vou ensinar para vocês com os primeiros passos para estar chutando essa trick Eu vou ensinar para vocês com os primeiros passos para estar chutando essa trick Bom, galera, um dos erros mais comuns dessa trick É quando você está treinando ela, você chutar o board e ele ir muito para frente Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu acabo chutando o board e ele acaba caindo uns dois boards para lá Isso acontece porque você está empurrando o board Ao invés de você fazer a pressão para baixo, você está fazendo a pressão para frente Então, o seu pé tem que fazer esse movimento aqui e não assim para frente Porque quanto mais para frente você fizer, mais longe ele vai Então, você começa a treinar Primeiro, é óbvio, você vai começar a chutar o board Com o jeito que ele caia fazendo apenas o movimento Ele vai fazer o 360 flip e cai no chão Não importa se ele vai cair longe ou perto Apenas foque em acertar o movimento do board Após isso, você vai começar a mudar a alavanca que o seu pé vai fazer Ao invés de chutar para frente, você começa a empurrar mais para baixo Com a intenção de fazer com que o board gire no lado do seu peito Que é o lado da frente aqui Então, você vai fazer a pressão e vai fazer de tudo para que o board tente rodar aqui Para que você tente correr menos atrás do board Quanto mais você empurrar para frente, mais passada longa você vai ter que dar Por exemplo, se você fizer a pressão para ele rodar mais perto de você Você vai ter que dar a passada perto, do lado do board Quanto mais empurrar para frente o movimento de chute, mais para frente você fizer Mais a passada longa você vai ter que dar E também acaba quebrando um pouco a estética da trick E outro erro comum também, não é, na verdade é um erro É o que tira o charme da trick Por exemplo, é você tirar o pé para cá Que eu vejo muita gente fazendo assim Você, na vez de você tirar para fora para o board rodar aqui Que fica esteticamente mais bonito Você acaba tirando para cá E outra que você pode se machucar muito mais fácil também Porque você vai tirar a perna para cá O board vai vir, provavelmente vai catar no seu joelho, na barriga, enfim Então, dica importante aí para vocês do primeiro passo que eu havia passado Que é treinar desse jeito aqui Você vê que o meu pé de trás, o que estava no tail, ele vai aqui atrás do board E o pé que estava na frente, ele pisa do lado Então é esse movimento que você vai ter que fazer São apenas duas passadas O primeiro pé que você vai pisar no chão é o pé do tail Que estava no tail Você vai pisar aqui, um Aí depois, dois O pé da frente E o pé que estava atrás vai voltar para cima do board Então eu vou fazer isso daqui Um, dois Voltou Um, dois Voltou É esse o movimento de passada que você vai ter que dar Então lembrando que o primeiro pé que vai encostar no chão é o pé de trás O pé que está no tail Depois o pé da frente fazendo esse movimento aqui Direita, esquerda ou esquerda e direita, dependendo da sua base Então é o de trás e o da frente, volta para o board Então é só esse movimento que você vai ter que fazer Bom, uma parada bem, que pode acabar sendo perigoso dessa trick É o posicionamento do pé de trás Parece que não, mas afeta muito Se você colocar o pé de trás no meio do tail Desse jeito aqui que eu estou colocando E você fizer a pressão, provavelmente ele vai catar em você Vou demonstrar aqui para vocês como é que seria Vou deixar no meio do board Isso é um bagulho que acontece, tipo, muito quando a galera está treinando Isso é só por causa que você não está colocando o seu pé Para o lado da frente do board Então, o meu lado do peito é o lado direito Eu coloco do lado direito do board, que eu sou regular Se você for goofy, você coloca no lado esquerdo do board Lembrando daquele movimento que eu ensinei para vocês do pé Desse jeito aqui Então, é mais isso A parada de segurança dessa trick está mais no pé de trás O pé da frente não vai afetar muito O pé da frente é mais uma questão de costume E de segurança para você, que você vai se sentir melhor Se você quiser deixar aqui, aqui e tal Você vê o que for melhor para você Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal Brasil Boards Espero que vocês tenham gostado Para quem tem interesse, o meu setup que eu estou usando atualmente é Shape Brasil Boards 46 polegadas Que é o corte lançado recentemente aí De bambu Flex Zoom Que é o shape que eu mais curto usar da Brasil entre todos os modelos O truck é Paris 180mm, 50 graus E roda-oranga skips Rolamento, não sei Está misturado Então eu não sei dizer qual que é Bom, todo aquele procedimento de curtir e se inscrever e tal Seja tão ligado Então deixa aquela força aí Para mais vídeos como esse Deixe seu comentário aí embaixo Com sugestões das próximas tricks Que a gente vai estar analisando e escolhendo qual vai ser a próxima É isso, até a próxima Valeu, falou Foi Chega, acabou a TV Fama Caralho, isso é bom, hein Esse aí é profissional, o cara é a maior sabedoria de um cara desse, né A gente vai estar analisando e escolhendo qual vai ser a nossa fazer de novo é melhor, né Você vai pôr essa parte Ele vai pôr, ele vai pôr essa parte, velho Mas demorou